Como estamos para minha presença virtual naquela república xexelenta, o Brasil? O Rio de Janeiro está à espera da sua imagem e das suas ordens. O anticristo mostra a sua crueldade mais uma vez. O que aconteceu com meu tio? Ele pode ser executado hoje em praça pública. Um evento macabro comandado pelo próprio Ricardo Montana. Quisera eu estar aí nesta linda cidade para aproveitar ao máximo o dia maravilhoso. Apocalipse. Últimas semanas.